Quando ele se aproxima da verdade, ele diz que é como cultivar uma árvore, ela dá mais frutos, é como cavar a terra, ela dá mais gemas preciosas. Mas quais eram os frutos e as gemas preciosas que ele queria? Como resultado, como pagamento por buscar a verdade? Maior capacidade de servir. Pensem, tentem colocar isso como lógica de vida no nosso mundo atual. Quanto mais eu me esforçar, mais eu vou ter o direito de servir. Nossa, oba, agora eu aprendi uma coisa profunda, eu tenho mais coisa para dar. Eu tenho mais para transmitir, mais para entregar. Ele não vivia no sonho da aposentadoria metafísica, onde de tão bonzinho eu fui, eu não vou precisar fazer nada. Ele buscava fielmente a verdade para ter como troco mais capacidade de servir, mais coisas para dar. Isso não é incrível? Vocês acham que com uma lógica de vida desse tipo, você cria que tipo de homem? Legenda por Sônia Ruberti